Fala bem rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley, agora é oficial. Pablo do Arrocha não vai mais cantar sofrência, o cantor faz comunicado. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, na manhã dessa terça-feira, o cantor Pablo do Arrocha acabou fazendo comunicado em suas redes sociais que pegou diversas pessoas de surpresa, inclusive eu fiquei sem entender. Onde segundo Pablo, a partir de agora, ele não vai mais cantar sofrência. Mas como assim Emerson Easley? Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Pablo falou que não vai mais cantar sofrência. Desde o início da sua carreira e de sua trajetória, que Pablo é considerado como um dos ícones da sofrência da música romântica. E na altura do campeonato, com mais de 20 anos de carreira, ele fazer esse comunicado, é claro, isso iria repercutir de nível nacional. Pois os maiores sites estão postando, as maiores páginas também do Instagram e tudo mais. Mas e você? O que realmente acha disso mesmo? Eu vou deixar aqui para vocês o comunicado de Pablo para posteriormente eu mostrar o que supostamente vem acontecendo. Oi galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um comunicado. E já é uma situação que eu tenho pensado já há um tempo, né? E agora por esses dias conversando com minha mulher, com minha produção, minha equipe, eu decidi que eu vou parar com a sofrência. Pelo menos até esse momento é o que eu penso em fazer. Tá? Então, eu quero desde já aqui agradecer a todos os meus fãs. Eu acho que isso é uma obrigação minha de vir aqui e dar uma satisfação a vocês dessa decisão que eu tomei. Tá bom? Obrigado aos meus parceiros, aos meus amigos, a toda a minha equipe, a todos que me apoiam. Mas essa é uma decisão que eu tomei e espero que vocês entendam. Tá bom? Para mim, chega de sofrência. Um abraço. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Pablo fazendo esse comunicado que ele não vai mais cantar sofrência. E você? Acha que Pablo vai parar mesmo de cantar sofrência? O que eu sei, rapaziada, até esse presente momento, é que no próximo dia 7 de junho, Pablo estará lançando o seu mais novo DVD. Um projeto, no caso, um EP, onde contou com as participações de Sil Farley, Tassiso Doppaldeon, Luan Estinizado e Evonei Fernandes. Será que é marketing para esse lançamento? Pablo vai lançar uma música com o nome Vou Largar Sofrência? O que será que vai acontecer mesmo, né? O que importa é que o Pablo não vai parar com sua carreira e vai continuar cantando. E na minha opinião, rapaziada, ele não vai parar de cantar sofrência. Isso aí não passa mais que o marketing. Mas acho que marque nos comentários a sua opinião. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.